Seis horas e quarenta minutos da manhã, informação chegando com o repórter Guilherme Oliveira. E aí, resolvidos os problemas com a Enel Distribuição São Paulo? Guilherme, bom dia. Não, nada resolvido ainda, Pedro. Bom dia a você, a Silvânia, que nos acompanha aqui no Pulo do Gato, esse problema que já vem se arrastando há tempos, da Prefeitura de São Paulo, com a Enel, que presta o serviço de energia aqui na cidade, e com o Governo Federal, porque essa concessão é de responsabilidade do Governo Federal e não da Prefeitura. Prefeito Ricardo Nunes, aqui de São Paulo, foi à Brasília reclamar desse serviço da Enel aqui na cidade, pedir alguma resposta ao Governo Federal, e a resposta do Governo Federal foi que o contrato de concessão da Enel não deve ser renovado quando acabar esse contrato. A Enel tem o contrato com a cidade aqui até 2028, e por lá, quando chegar em 2028, esse contrato não deverá ser renovado, de acordo com o Governo Federal. Por quê? Porque a Enel está na lista de caducidade. Isso acontece quando uma das partes não cumpre com o acordo, ou seja, a Enel não estaria cumprindo com o acordo de prestar um bom serviço aqui na cidade. Então, por isso, o Governo disse que esse contrato com a Enel não será renovado. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se encontrou com o Ricardo Nunes e disse que vai enviar um decreto à Câmara dos Deputados com melhorias em relação às concessões de energia. Essa publicação deve ser em até duas semanas. O prefeito Ricardo Nunes também entregou ao presidente da Câmara, Arthur Lira, uma proposta para aumentar a autonomia de municípios sobre as concessionárias, porque hoje, como eu disse, essa responsabilidade é do Governo Federal. Bom, enquanto a Enel tem essa concessão até 2028, não deve ser renovado, mas tem mais quatro anos de serviço aqui na cidade. Então, a Enel se comprometeu com a Prefeitura de São Paulo a melhorar o serviço aqui, a fazer um grande investimento na cidade. Por exemplo, colaboração de mais 1.200 funcionários. De acordo com a Enel, haverá a contratação de mais 1.200 funcionários para realizar o serviço por aqui. Também haverá manutenções preventivas e substituições de equipamentos, além de dobrar o número de podas de árvore preventivas também, porque, de acordo com a Enel, esses problemas de energia muitas vezes acontecem por queda de galhos que acabam prejudicando as viações, pessoal. Obrigada, Guilherme.